O Homem no Espelho Por Juan de la Cruz Em nosso ofício gentil, somos ensinados a estender a mão do amor fraterno a nossos semelhantes. Amar os outros e fazer com eles o que você gostaria que fizessem com você. Que devemos entregar nossas faculdades para o aperfeiçoamento da humanidade é a acusação que nos é dada, e defender a justiça em perigo é nosso dever. Isso é o mesmo tempo que nos eleva e nos sobrecarrega como pedreiros, e, embora prometamos cumprir nossas obrigações em todos os nossos atos, nossas deficiências mortais geralmente nos falham. Como nossa percepção é falível, inevitavelmente tropeçamos ou fracassamos completamente em nossa circunscrição de desejos e delimitação de paixões, montando o pôr do sol para matar gigantes que acabam sendo moínos de vento. A maçonaria se esforça para melhorar os homens bons e nunca deve ser confundida como um ofício destinado a santificar os já iluminados. Erraremos, sucumbiremos ao preconceito, ao medo, a meiras sombras tornadas monstruosas pela imaginação e reais através do apego de queixas do passado não resolvidas. Contemplar essas verdades aumenta nossa capacidade de perdoar os outros, de tolerar peculiaridades e de sussurrar amorosamente o bom conselho, advertindo-se em julgamento quanto à abordagem do perigo. Mas então, quando, em nossa pressa e impulso, fazemos coisas pelas quais sentimos remorso? Como administramos nós o próprio aperfeiçoamento e cura diante de ferimentos infligidos por nossas próprias mãos àqueles que consideramos mais queridos em nossos corações? O caráter de um homem deve ser medido não apenas pelo cuidado que ele toma em erigir seu edifício moral e maçônico, mas também na maneira pela qual ele se esforça para fazer pedras retas e quadradas que ele colocou torto. O fato de ele estar disposto a admitir suas falhas e a ter seus próprios erros, retificando com urgência e vigor o que está fora de controle, é tanto uma medida de sua habilidade quanto qualquer matriz empregada para julgar sua obra. Com exceção do assassinato, da traição ou da torpe moral, aquelas queixas pelas quais o perdão é uma expectativa demasiado onerosa, devem ser concedidas oportunidades de misericórdia e graça. Se ferido, abra espaço em seu coração para o companheiro, fale sobre sua dor com ele, deixe saber suas necessidades e expectativas. Como criaturas dotadas de percepção limitada, raramente somos capazes de capturar a totalidade de qualquer situação, portanto, devemos nos esforçar para ser sempre humildes e brandos em nossos julgamentos. Como tal, não é razoável esperar que, de tempos em tempos, e talvez até mesmo com frequência, fiquemos acuindo nosso próprio potencial. Como então você estará disposto a tratar o homem que vê no espelho? Você vai estender a ele a mesma compaixão e perdão que você estenderia ao outro? Afirmo que o curso de ação mais saudável sempre que cometemos mal a alguém é admitir nossas deficiências, não apenas aquelas que cometemos, mas também a nós mesmos, esforçar-nos para encontrar significado e oportunidade para crescimento e autoaperfeiçoamento, mas o mais importante, expandir nossa própria capacidade de perdoar os outros. O homem no espelho é ao mesmo tempo seu maior aliado e mais crítico. Ele é ao mesmo tempo o melhor amigo e inimigo mortal. Estenda a ele a mão do amor fraterno e faça a ele que em uma situação semelhante você o faria. Sobre isso, queridos irmãos, prestem atenção e se governem de acordo. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber novos vídeos.